Fala pessoal, tudo bem? Professor Thiago aqui postando mais uma aula pra vocês Essa tá bem caprichada, aulão de acordes de minutos e meio de minutos com teoria e prática pra vocês aprenderem É dessa vez que vocês vão aprender, beleza? Tem até música aí pra tocar Então é o seguinte pessoal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Entrem no meu curso Como Tocar Violão, o link tá aí na descrição pra vocês E também o nosso grupo de WhatsApp pra vocês receberem notificações do curso Receberem notificações também das coisas aqui no YouTube e outras que a gente vai postando, beleza? Essa aula tá bem caprichada, vai um trechinho aí do meu curso Como Tocar Violão E mais uma outra aula antiga só com acordes de minutos Então virou um aulão bacana aí, bem reforçado pra vocês, tá ok? Então é isso, bons estudos e até mais! Então tudo começa na nossa montagem da escala e também das tríades, né? Com o exemplo aqui da escala de Dó Maior, a gente tem então as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Dó como tônica Mi como terça E Sol como quinta E aí a gente tem a tríade, no caso, maior Para a gente saber como trabalha com a tríade diminuta É só a gente colocar terça bemol e quinta bemol Então a gente vai ter Dó Terça com o bemol, que a gente chama de terça menor E a quinta com o bemol, que a gente chama de quinta diminuta Então aqui nós temos a nossa tríade diminuta Nós temos então dois tipos de acordes, né? Os diminutos e os meio diminutos Qual a diferença dos dois? Basicamente na sonoridade em si Eles não fogem muito da regra, né? Já que eles têm a tríade igual O que vai diferenciar é o seguinte Nos acordes diminutos Nós temos a sétima diminuta No caso aqui é a nota Lá Que a gente também tem o costume de chamar de sexta Então no dobrado bemol Quando a nota já é menor A gente chama ela de diminuta Então daí a gente tem a sétima diminuta O acorde diminuto Possui a sétima diminuta Que também é a sexta Para ficar um pouco mais fácil de localizar No caso aqui é a nossa nota Lá E o acorde meio diminuto tem o si bemol Que é a sétima menor Então a gente vai pegar aqui no detalhe do braço Eu vou mostrar os principais desenhos Começando da sexta Da quinta E da quarta cordas Para a gente tocar Então aqui a gente vai ter algumas digitações Eu vou começar na casa cinco Ficou mais fácil para a gente ver Então começando aqui As digitações a partir da quarta corda Aqui a gente tem o acorde diminuto E aqui o meio diminuto Depois na quinta corda Diminuto Meio diminuto E a partir da sexta corda Meio diminuto Diminuto A gente tem uma outra digitação interessante Começando também Da sexta corda Que é aqui Então no caso aqui A tônica está nessa primeira nota Começando da quarta corda A tônica está na quarta corda Aqui também Está na quinta corda Meio diminuto Ou diminuto E aqui na sexta também Meio diminuto Diminuto Ou esse outro desenho aqui também Então fica aqui Outra digitação interessante é aqui Primeira casa a gente faz solto aqui Ou aqui também Só acompanhar aqui E ir para trás O meio O diminuto Fica fácil aqui De entender Os principais acordes aqui A gente tem no caso Então O dó Diminuto Ou meio diminuto O ré Diminuto Ou meio diminuto O mi Diminuto Ou meio diminuto Podemos fazer aqui também Mi diminuto Mi Meio diminuto O ré também aqui Dá para fazer aqui também O fá A gente pode fazer aqui então Fá diminuto Fá meio diminuto Ou eu posso Ou eu posso transportar Para cá E fazer fá diminuto Fá meio diminuto Ou até mesmo aqui na frente O diminuto E o meio diminuto O sol aqui em cima Diminuto Meio diminuto Meio diminuto Essa digitação também já entra legal aqui Também podemos fazer aqui mais para frente A parte um pouco mais aguda E aqui também Diminuto Meio diminuto O lá A gente trabalha aqui Então fica Diminuto Meio diminuto Outra digitação É bem interessante também O si A gente faz aqui o diminuto E aqui o meio diminuto Lógico A gente consegue trabalhar em outros lugares Por exemplo O si aqui Mas essas digitações São as mais usuais São aquelas que a gente vai usar Com maior frequência Sustenido e bemol A mesma ideia também Dó diminuto Dó sustenido e diminuto Bemol também a mesma coisa Mi Meio diminuto Mi bemol Meio diminuto E outra digitação também Que eu gosto de fazer às vezes É a padrão No caso aqui A básica Para diminuto Começando da quinta corda Com uma meia pestana aqui Porque aí eu toco Mais uma quinta diminuta aqui Mais um sol bemol aqui Então eu consigo fazer também Então é reforçada aí na quinta diminuta Existem também exemplos de acordes Invertidos Diminuto A gente A gente pode colocar também Essa ideia aqui No caso Uma quinta Diminuta aqui Invertendo o acorde Então basicamente São esses os shapes Dos acordes Então Você tendo a tabela das notas E praticando eles Para frente e para trás Aqui no braço Você já vai Basicamente saber Todos os shapes De acordes diminutos E meio diminutos Agora com exemplos mais práticos Como é que a gente aplica Os acordes diminutos Como é que a gente trabalha Com eles aí Nas nossas músicas A primeira aplicação É você saber Os desenhos dos acordes Para você conseguir tocar Quando aparecer algum Em uma determinada música Então está lá tocando dó Ré Não sei o que Aparece um diminuto Você já sabe fazer Algumas das digitações propostas Para conseguir tocar a música Então basicamente Esse é o primeiro passo Decorar os shapes Ao longo de todo o braço Em todos os tons Que já vai facilitar bastante A vida do tocador de violão No caso Algumas aplicações Que a gente costuma fazer Com acordes dominantes E diminutos Que dão bastante efeito Nas nossas músicas A gente pode usar eles Por exemplo Como acordes de passagem Ou seja Eu vou dar um exemplo Aqui em dó Eu tenho aqui O primeiro grau Dó maior Eu tenho depois Um ré menor E eu tenho Mi menor Tá? Então Entre esses acordes Eu posso colocar O acorde diminuto Como passagem Então por exemplo Está aqui Aí eu vou fazer Sustenido diminuto Depois eu venho Para o ré menor Sustenido diminuto E aí eu venho E continuo Eu vou ter Eu vou ter Primeiro grau Segundo grau Terceiro grau Aí eu tenho Quinto grau Segundo grau Quinto grau Primeiro grau Esse quinto grau aqui É do segundo Então é uma preparação Para o ré menor E aqui É a própria preparação Para o acorde Da tonalidade Então aqui A gente pode já Colocar os acordes Diminutos Entre o primeiro E o segundo Acorde O segundo E o terceiro Acorde Vai ficar bem legal Olha só Olha lá E aí eu vou terminar A sequência Eu tenho uma outra aplicação A gente pode usar Os acordes diminutos Para substituir Esses acordes Aqui com sétima Posso fazer isso Posso fazer isso Fica bem interessante Também No caso desse aqui Eu vou colocar o si Meio diminuto Porque ele já está Dentro da harmonia Do dó maior Então vai ficar mais simples Para a gente trabalhar Então olha só Que interessante que fica Primeiro grau Dó Aí depois Diminuto Ré menor Sustenido Diminuto Mi menor Diminuto Ré menor Meio diminuto E finaliza No dó maior Eu vou tocar mais uma vez Lentamente Sem falar nada Só para você Prestar atenção no som Se você já conseguir Acompanhar Ótimo Vou abrir uma contagem A gente pode até Tocar juntos Então vamos lá Um Dois Interessante Não? Essa é uma aplicação Muito comum Que a gente pode fazer Usando os acordes Diminutos Ou meio diminutos Também Até misturado os dois Uma outra função Que a gente tem Bem interessante Desses acordes É que a gente chama De dondinho Ou dominante diminuto Que é pegar um acorde Desses Ou um shape E ir transportando Ao longo do braço Um tom e meio Um tom e meio Tanto para frente Quanto para trás Ou seja Vou pegar aqui Da primeira casa Então aqui Um tom e meio Né? São três casas Adiante Então Interessante Fica Fica uma coisa Meio erudita Fica Uma coisa Meio clássica Assim Neoclássica Então fica Bem interessante A gente consegue Colocar Esse tipo de aplicação Também Em alguma música Então vou dar um exemplo Aqui do Menino do Rio Música do Caetano Veloso Tá aqui Menino do Rio Calor que provoca Arrepio Eu canto pra Deus Proteger-te Então olha só O que a gente consegue fazer Trabalhando os acordes Diminutos aqui Menino do Rio Calor que provoca Arrepio Eu canto pra Deus Proteger-te Ó, ainda veio? Um meio diminuto Aqui no finalzinho Ele já veio de bônus Aí Então a gente fez aqui E aí puxou Né? Depois voltou Dois Cinco Um E no caso eu fiz aqui Fiz aqui Um meio diminuto Encaixou Com a melodia Então ficou bem bonito, né? Olha só que interessante Ele dá umas diferenças de sons, né? Mas ele é proposital O acorde é feito Pra ter também essa ideia Dá uma desfocada de som Como a gente fala Dá uma mudada ali Que fica bem interessante Outro exemplo interessante Que nós temos aqui também É da música Sunday Morning Do grupo Maroon 5 Tem uma passagem No meio da música Né? Que vai fazer isso aqui E tem essa nota aqui A música inteira Fica isso Então é um ré menor Um só com sétimo E um dó maior A música inteira é isso Um dois cinco um Como a gente costuma falar E aí chega Em determinada parte Da música Que ela vai ter Essa virada aqui Então ela tá lá, né? Aí vai fazer Então basicamente Esse É um acorde de dó maior E aqui O próprio sustenido Diminuto E a gente pode usar Essa nota Esse acorde No caso No meio da música Aqui também Tranquilamente Como passagem Então a gente pode usar Só essa passagem aqui Basicamente A aplicação dos acordes diminutos Não são tão difíceis Como a gente pensa É uma questão De ouvir os sons De se acostumar Com esses sons Com a ideia Da trilha de diminuto Então ele tem Uma sonoridade Assim Quase que igual O acorde Meio diminuto A gente tem o costume Também de escrever Menor Quinta bemol Sétima Menor Sétima Quinta bemol Tá Ou Aquela bolinha Com corte no meio Vou deixar aí no vídeo Pra vocês olharem E o diminuto A bolinha Ou às vezes A gente escreve Dim Que é a abreviação Para diminuto Também É um acorde Que tem uma sonoridade Bem peculiar Ou aqui O meio diminuto Mas é um acorde Bem útil É um tipo de acorde Bem útil Pra gente trabalhar Nas nossas músicas Pra tocar Então é o seguinte O que eu vou fazer Eu vou passar Todos os acordes Diminutos Começando com as Quatro cordas Do meio Então A nota mais grave Aqui na quinta corda Depois na quarta corda E depois na sexta corda Então vai ficar O seguinte Essa digitação aqui É a digitação Aqui no meio A gente só toca as cordas Que a gente está apertando Então aqui a gente tem Essa formatação Pro acorde diminuto Vou botar no detalhe Pra vocês também Então aqui O diminuto E aqui o meio diminuto No caso aqui O dedo número 2 O dedo do meio Que está na quinta corda É que vai indicar Onde é a tônica Então aqui é um dó Aqui por exemplo É dó sustenido Né Aqui é um ré sustenido B, mi, si, si bemol Então é essa nota aqui Da quinta corda Que vai mandar O nome do acorde Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer os acordes diminutos Ó Dó Depois o ré Depois o mi Sempre no mesmo Mesmo shape Fá Sol Lá Si E dó De novo Agora vamos fazer o meio diminuto Então a gente tem aqui Era esse shape Que veio essa nota aqui Dedo 1 Pra frente Né É a sexta que virou a sétima Então a gente troca aqui Ó Pra ficar mais fácil na digitação Ou Tem gente que faz com pestana também Coloca a pestana Só aperta as quatro Cordas aqui do meio Pra acionar e toca também Então Vamos fazer assim Que fica mais simples Pra vocês Tá Então aqui ó Tó meio diminuto Ré meio diminuto Mi Meio diminuto Fá meio diminuto Sol Meio diminuto Lá meio diminuto Que dá pra fazer aqui assim também Né Si E o dó De novo Tá Vou passar aqui Todas as digitações Mais práticas e usuais Que a gente tem Pros acordes diminutos Tá Então aqui Dó diminuto Dó meio 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 diminuto Lá diminuto Lá meio diminuto Si diminuto Si meio diminuto Então esses são os acordes começando a tônica da quinta corda Vamos colocar um, dois, três e o quatro aqui Vai ficar mais fácil para a gente conseguir tocar Então vamos lá para o Dó O Dó na sexta corda começa na oitava casa, certo? Então aqui a gente tem o Dó diminuto E o Dó meio diminuto Traz o dedo três para baixo O um desce também E o dois vai para cima Meio diminuto Então esse é o diminuto E esse é o meio Tem essa outra digitação aqui também Trabalhando uma casa Com uma corda, perdão, mais aguda aqui Então vamos lá Dó diminuto Dó meio diminuto Digitação um Dó meio diminuto Digitação dois Ré diminuto Ré meio diminuto Ré meio diminuto Digitação dois Mi diminuto Mi meio diminuto E mi meio diminuto Digitação dois O fá Fá diminuto Fá meio diminuto E fá meio diminuto Com a digitação dois No caso do fá Aqui a gente pode fazer o seguinte Fazer aqui diminuto E aqui subiu o dedo dois E o três E o três Junto Meio diminuto Aí aqui a gente vem Sol diminuto Sol meio diminuto E sol Meio diminuto Digitação dois Lá diminuto Lá diminuto Lá meio diminuto Lá meio diminuto Digitação dois Si diminuto Si diminuto Si meio diminuto Si meio diminuto Digitação dois E depois volta no dó diminuto Aqui Então o que vai mandar aqui É a sexta corda Às vezes eu vou estar com o dedo três Às vezes eu vou estar com o dedo dois Onde eu puser aqui Vai ser a tônica do acorde Aí o acorde vai ser Dó, Ré, Mi, Sustení, Dó, Nó, Diminuto E agora vamos para uma digitação Que a gente vai usar as quatro cordas de baixo Então o polegar Na quarta corda aqui, perdão E indicador médio anular Tem gente que faz com palheita Faz só com polegar Não tem problema Então é só para ilustrar o som Vocês precisam entender bem esse som Se acostumar com esse tipo de som Que não é tão comum A gente faz um Dó maior Ou um Dó menor Aí de repente entra um Dá uma estranhada às vezes no nosso ouvido Mas é um acorde comum que dá para se usar Então vamos lá para os acordes meio diminutos Então aqui Dó diminuto Dó meio diminuto Ré diminuto Décima segunda casa Ré meio diminuto No caso do Ré meio diminuto Dá para fazer aqui também Aqui não dá porque a gente vai ter que apertar para trás Não tem corda Não tem casa Aqui dá Uma pestaninha na primeira casa Aqui Meio diminuto Ré Aí aqui entrou nota Mi diminuto Mi meio diminuto Mi meio diminuto Então a gente pode fazer o Dó aqui Pode fazer ele aqui Pode fazer ele aqui Pode fazer ele aqui Usando cordas mais agudas ou não Casas com notas mais agudas ou não Os acordes são diminutos O que a gente vai usar aqui Qual que vai usar na hora e tudo mais Vai depender da música Do arranjo da música Digitação que está sendo proposta Aí a gente usa um Usa o outro Então esses são os acordes pessoal Sustenido e bemol É a mesma situação Eu venho uma casa para frente É sustenido Então Dó sustenido Eu venho aqui no Ré Uma casa para trás e bemol Então Ré chegou aqui e bemol Então casa para frente e sustenido Casa para trás e bemol Então diminuto Ou meio diminuto Enfim Tá bom? E aí é o seguinte Como é que a gente faz Para aplicar esse tipo de acorde aqui Nas músicas e tal Primeiro é você estar tocando lá Tem o Dó, o Ré, o maior e o menor E aparece o acorde diminuto Se é sustenido ou não Se é bemol ou não Você Com essa tabela que eu acabei de passar aqui Você vai saber E vai usar ali o shape Que você tem mais facilidade no caso Ou às vezes no próprio glossário lá Da música tem especificado Qual digitação que você deve usar Então aí você vai lá Faz a digitação Beleza, faz o acorde Eu vou colocar aqui uma aplicação Mais prática para a gente treinar Um pouco esses acordes aqui Pegando tanto os acordes diminutos Quanto os meios diminutos A gente pode fazer o seguinte Pessoal A gente tem aquele sistema Que a gente chama de Dondin Dominante diminuto Enfim De cada um tom e meio Ele vai virar dominante diminuto Dominante diminuto É um esquema de harmonia Que a gente usa Então ele fica aquela sonoridade Bem interessante Aqui Eu fiz aqui na terceira casa Aí eu venho um tom e meio Depois mais um tom e meio Depois mais um tom e meio Mais um tom e meio Então eu vou fazer isso aqui E pode voltar também Com o meio diminuto Eu posso fazer isso também E volta Então ele dá esse efeito dominante diminuto E aqui também Começando da sexta corda O baixo aqui Mais os outros três dedos aqui Aí pula essa corda quinta Não precisa nem tocar Então Uma sonoridade bem interessante Vamos começar da frente para trás De trás para frente Qualquer casa Tocou aqui o Si Uma casa e meia para frente Depois uma casa e meia para frente Uma casa e meia para frente Vai embora Qualquer digitação Meio diminuto aqui Tenta fazer essas brincadeiras Aqui para ir sentindo Essas nuances de sons E a outra também É usar esses acordes diminutos Como acordes de passagem A gente tem por exemplo Uma escala aqui de Dó maior E aí usar Essas notas do meio de passagem Com acordes diminutos Então você faz aqui Um Dó maior Com sétima maior Aí depois A gente faria o Ré menor aqui E o Mi menor aqui Tá? Aí o que a gente faz? A gente faz aqui o Dó Aí coloca o acorde diminuto Sustenido aqui no meio Depois aqui O menor E o sustenido no meio E aí menor Aí a gente pode colocar Um Lá com sétimo aqui Um Ré menor de novo Um Sol com sétimo aqui E fechar o exercício Então vai ficar essa quantidade de acordes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Fechou Quem tem dificuldade De estudar com pestana Tem aulas aqui minhas também Sobre acordes com pestana Exercícios para acordes com pestana Para vocês aprenderem Beleza? Então vamos repetir o exercício aqui Dó 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 sustenido diminuto Dó Menor Dó sustenido diminuto Mi menor Lá com sétima Dó menor Sol com sétima Dó maior Tá pessoal? Então vamos dar outro exemplo aqui Eu já fiz aqui no Dó Vamos dar um exemplo aqui No Sol maior Então a gente tem aqui Um Sol com sétima maior Depois a gente vai fazer Um Lá menor com sétima Pestaninha mesmo E aqui um Si menor com sétima Pestana também Depois vai fazer Um Mi com sétima Aqui embaixo mesmo Pestana Volta pro Lá menor com sétima Faz um Ré com sétima E termina no Sol Então ficaria Ficaria isso Usando os acordes diminutos No meio aqui Sustenido Sol Lá sustenido Diminuto né Olha lá Vai ficar isso E isso Dá outro efeito na música Olha lá Então olha lá Uma boa diferença Ficou mais arrojado O negócio Como é bonito Então essas situações Esses acordes de passagem Que eu acabei de mostrar Pra vocês Isso aqui tem Em muitas músicas Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor Não esqueçam De avaliar o vídeo Que é bem importante Pro nosso trabalho Certo Então curta aí Se inscreva Favorita o vídeo Certo Despeja aí Nas mídias sociais Que vocês têm Compartilhe o vídeo Que ajuda bastante O nosso trabalho E fique ligado Que é lógico Nosso canal aqui Sempre terá Vídeos Toda semana Aulas de violão Review de violão Tem outras coisas Aqui também no canal Não é só violão Só violão Mas tem muita coisa De violão Então assistam aí As outras aulas E nos vemos na próxima Bons estudos Um abraço E até mais Um abraço Um abraço Obrigado.